Bem pessoal, muita gente me perguntando o que eu achei do fato da Anvisa não ter aprovado a Coronavac para crianças, né? Se isso era alguma perseguição, o que eu achava? A Anvisa tem sido muito criteriosa e tem feito uma avaliação técnica muito boa nesses aspectos da vacina. Óbvio que lá atrás todo mundo ficou com a pressão muito grande, depurou para aprovar, porque não aprovou algumas vacinas, mas assim, de um modo geral, no mundo, ela tem tido uma avaliação adequada, né? Se a gente for olhar, o Japão demorou muito mais, né? E de um modo geral, parece que os critérios foram bem técnicos avaliados. Óbvio que a gente estava no meio de uma pandemia, as vacinas foram feitas rápido, teve uma série de novidades, né? Mas no geral, então na Coronavac não me fala nada a imaginar que isso tem sido diferente, né? A avaliação de modo geral, que são feitas de forma colegiada com várias pessoas, elas costumam ser muito mais assertivas, então assim, é muito mais fácil, né? Pessoas que analisam sempre isso, aprovação de medicação, que tem os dados científicos, tomaram a decisão. Óbvio que todo mundo queria que tivesse toda a vacina para a criança, né? Mas eles já aprovaram a vacina da Pfizer para os adolescentes, né? E disseram que a Coronavac carece de evidência científica. Como eu falei com vocês, das vacinas, realmente, AstraZeneca, Pfizer, né? Evidência, elas têm o corpo de publicação muito maior. Lembrando, a Coronavac funciona, ela tem publicação adequada. O MS aprovou, ninguém tem questionamento quanto a isso, né? A grande questão é que toda vez que você vai para a população adolescente, criança, há um grau de exigência maior e uma dificuldade de fazer pesquisa. Então eles aprovaram a Pfizer, que investiu muito nessa parte, tem publicação consistente sobre isso. E deixaram a Coronavac em stand-by. Então acho que tem que seguir mesmo a recomendação, acho que as decisões têm sido feitas de forma técnica. Então vamos aguardar essas outras aprovações, né? Ou se vão chegar novos trabalhos para aprovar. Tá bom? Abraço.